Este antigo laboratório do Jardim Botânico Real de Londres esconde um segredo. Aqui se concentram os esforços para deter o corte ilegal de madeira. Segundo a Interpol, estima-se que entre 15% e 30% de toda a madeira vendida no mundo venha dessa prática clandestina. Estamos tentando construir e preparar para o futuro a coleção de referências de amostras de todas as madeiras comerciais usadas no mundo. A amostra de laboratório vem de todos os lugares e algumas remontam a mais de um século. Seis gavetas contém 100 mil lâminas de microscópio com fragmentos classificados em latim por família, gênero e espécie. Certos gêneros como o carvalho têm 530 espécies. Por isso, vai levar tempo para construir essa coleção de referência. Combinando a análise da amostra com diferentes madeiras de Yorkshire, no norte da Inglaterra, o projeto deve fornecer uma ferramenta-chave para ajudar a identificar rapidamente se a madeira vem de fontes legais. Essas ferramentas científicas podem ajudar a salvar as florestas, que são cruciais para a sustentabilidade ambiental, econômica e social, e para combater as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. Obrigado. Obrigado.